Música 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 A gente vai dar aí enquanto morreu e eu entendo sua cara, Tô já! Uou! Sobe. Rapaz! Veja a pele! Veja a pele desse jeito! Pega o lado do que é! Olha o que é o que é a pele a pele da pele! 30 segundos! Vai! A dona é uma reza da Síntese! A de... Brilhante na casa! A cabana que ela vai normal, por exemplo. A gente vai dar uma... 3... 1... O 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 Esse judeu no seu otário que lida nessa sessão Quer falar de mulher então deixa sua cara Pega no chão É isso que tá ligando com o preconceto Pila na frente por isso que não nessa batalha você não tá na minha faquete Ô taria da latoura rima da serreia E quando eu for falando fica quieto e abaixa a orelha Chega a falar de filme e a rima de grave Minha sua vida é a espera de um milagre Pelo moleque a pesadão Tudo isso cê não aguenta contra mim nessa sessão Eu saio na de ranta cê não quer olhar de frente Cala a boca do cristal e você foi e é prepotente É isso, tá vendo com a boca só tem um trocadilho Mas nessa batalha tá ligado com a banda lá comigo Cê vai ter que me dar um cartilho E aí, calma Caralho Não vai, não vai Pai Lula do Pé virando o crente Pai Lula do Pé virando o J.L. 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 Reconversa o resto do negócio Vão, 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 vão Aê 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 Manda ae! Manda ae! Manda ae! Yo! 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 Ae! Meu amigo grita pra você Mas se intriga Manda o Rosário Quem grita pra mim é sua amiga Então pega Você tá ligado Você é animado Nunca te nega Olha só Você tá no O.V.O. O que você não toca o tiro Rosário Eu não cheiro bom Ae! Ae! Agora eu te mate no final Até assumo Mano Peguei ajuda então pede E o mal perfil E você pede E fica na superfécie Rosário A ideia do milagre Grande ganhou Chegou Troca Assim que faz Cê tá ligado Que má da hora trouxe aí Você não é capaz Mano Fica quieto É o que você deveria Aqui a capa é quente Que isso não é uma padaria Torquio Caralho Fica quieto Fica quieto